Escolher um fundo de investimento pode parecer uma tarefa árdua, porque tem muita variedade no mercado. Então, para nos dar dicas, para nos dar o caminho de como escolher um fundo de renda fixa, eu trouxe aqui o Luiz de Viz, especialista em investimentos da Genial. Qual o critério que o investidor tem que usar, Luiz? Tá legal. Tem diversas modalidades de fundos de investimento em renda fixa. Então, o investidor tem que se atentar, porque se ele está numa lista de fundos, ele vai ter que entender a característica de cada um na hora de escolher. Nem todo fundo é igual. A primeira diferença que o investidor deve se atentar é na questão da liquidez do fundo. Prazo de resgate, quando o investidor for solicitar o resgate, em quanto tempo ele leva para receber. Então, essa questão da carência é uma primeira grande diferença entre fundos de renda fixa. Você tem o universo dos fundos de liquidez diária, que pagam resgates no mesmo dia, em D0, que a gente fala, ou em D1, no dia seguinte à solicitação. Você tem todo um outro universo de fundos de renda fixa que podem ter uma carência, normalmente 30 dias, mas alguns fundos podem ter um prazo de resgate de 60 ou até 90 dias. Então, essa é a primeira distinção que o investidor tem que prestar bastante atenção na hora de escolher o fundo de renda fixa. A segunda característica que o investidor deve procurar, saber dos fundos e distinguir os fundos, é muito similar a quando ele vai fazer o investimento numa renda fixa num título diretamente, onde ele vai optar por uma opção pós-fixada, pré-fixada ou híbrida, que é o IPCA+, inflação mais uma taxa pré-fixada. Então, nos fundos de investimento, você também tem os fundos que investem só em títulos pré-fixados, pós-fixados e IPCA+. Então, essa é uma distinção bastante importante que o cliente e o investidor têm que se atentar, porque isso vai mudar bastante não só o perfil de volatilidade do fundo, renda fixa pode sim ter volatilidade, e também a expectativa de rentabilidade. Então, é importante o investidor, se ele quer uma opção pós-fixada, procurar um fundo, os fundos referenciados DI, por exemplo, se ele quer um fundo de renda fixa atrelado à inflação, mais taxa pré-fixada, são os fundos IMA-B. E existem também os fundos de renda fixa que investem somente em títulos pré-fixados. Então, essas são as principais características, além de, obviamente, olhar a questão das taxas, que isso não vale só para os fundos de renda fixa, isso vale para todos os fundos de investimento também, o investidor comparar e encontrar os fundos que tenham as menores taxas de administração dentro do universo de fundos que ele está procurando. Qual que é um padrão para a taxa de administração? Porque eu sei que aquelas que tem, dos fundos que acompanham a taxa Selic ou CDI, tendem a ser mais baixo, a taxa tende a ser mais baixa. Qual que é um padrão? Só para a gente ter uma ideia. Tá. Nos fundos referenciados DI, que são os fundos mais básicos, aqueles que são pós-fixados, com liquidez diária, uma taxa de administração baixa é por volta de 0,15, 0,25, não pode passar disso. Então, se você está num fundo de renda fixa, um fundo referenciado que está com taxas superiores a esse patamar, já é legal você buscar alternativas mais baratas, com taxas menores. Já os fundos de renda fixa, que são o que a gente pode chamar de fundos mais de longo prazo, ou fundos que investem em crédito privado, fundos que precisam ter uma equipe de gestão mais robusta para fazer a seleção dos títulos, esses fundos podem cobrar até 1% ao ano de taxa de administração e ser uma taxa adequada. Então, vai depender do perfil do fundo. Os fundos mais conservadores, pós-fixados, com resgate diário, a taxa tem que ser bem baixinha, perto de 0,15, 0,25. Já os fundos de longo prazo, de renda fixa de longo prazo, até 1% ao ano, é uma taxa também adequada.